A CIDADE NO BRASIL Que também é camponês, não é um serviço camponês, não é um prato de manhã em vida. E é o que é importante atendir o que deve ser a estado do país, o que deve ser a estabilidade governativa, o que deve ser a estabilidade nacional. Significa, nessa reunião, a mensagem é a teta. O presidente eleito, a partida dos políticos, será outro, outro. O que deve ser a operação no oitavo governo constitucional. como o Parlamento Nacional e de agora, para ter garantia e estabilidade.